Senhoras e senhores, muito bem-vindo ao Picasso Parkour. Eu lhe desejo um Feliz Natal, atrasado, mas um Feliz Natal. São duas da manhã, eu estou terminando de editar um vídeo e estou aqui para falar sobre ele, falta só a intro. Esse vídeo não tem parkour. A maior parte das cenas que a gente grava fica com o link, mas algumas ficam comigo. E tem uma cacetada de cena lixo, que não tem parkour, nada de parkour. São só outtakes, até dos treinos, mas sem salto. E é uma possibilidade de vídeos a serem feitos. Então, esse é um experimento que estou fazendo. Se vocês gostarem, por favor, deixem o like e comentem, porque eu não sei se vocês vão gostar. Realmente, é um novo tipo de vídeo. Eu não botei música, eu editei no seco, só para realmente lhe dar o ar da graça de como funciona por trás das câmeras. E é exatamente isso. Lembrando mais uma vez, um Feliz Natal. E você está assistindo o Picasso Parkour. Oi, meninas, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a pular daqui. A gente vai precisar de uma pedra e água. Só isso. Só testar para mim. Só isso. Foi de barriga, né? Foi de barriga, né? Tá sentindo o que eu senti, cara? É isso. Eu não quero não. Tá igual. Correu! A diferença é que a sua deu certo, Fidete. Não deu certo, não. O Pivete, tu tá pedalando, porra. Aguarda essa porra desse celular. Morreu. Na mão, na mão, na mão. Na mão ou no pé? Na mão, na mão. Na mão? Na mão. Pô, cara, para. Para com essa parada. A gente consegue brincar, porra. Calma aí. Pai, caralho. Oi. Uuuuh. Eu acho que a mão machuca a menina, os caras. Moleque, se minha mãe vê isso, vai ficar muito foda. Engatilhei. Ah, vai tomar no cu, bro, olha. Aqui, ó. Morreu. Geral, ai. Suave. Geral vem aqui só pra tirar. Caralho. Caralho, brother. É impressionante. Como você... Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Deixa eu, deixa eu. Dá pra tirar. Bá, bá. Bá, bá. faz bem para a ferereca, faz bem para o grero, sabe o que é grero? grero é o filho da mulher eu quero brincar de grelinho agora, eu vou brincar com meu papai senhoras e senhores, bem vindo ao Picasso Parkour, temos aqui a maior oportunidade no transporte alternativo, que é a rabeira de caminhão para subir o morro eu sou de caminhão galera, esse é o novo esporte que está na tendência no Rio de Janeiro, é suplar de caminhão isso aí tem que ter muita habilidade, é bom que trabalha em isometria, para você que quer uma coisa fácil perto de casa, pode ir para casa, pode ir exercitando e é o sérgio de caminhão e aí Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Senhoras e senhores, bem-vindo ao Picasso Parkour. Hoje é aniversário de Arrico, o Alexandre Roque. E a brincadeira é o seguinte, ele vai chegar em casa, a gente tá aqui na casa dele com a galera. E tem esses baldes d'água esperando ele, exatamente em cima de um bilhete. E bem, quando ele for ler o bilhete, vai chover. E a brincadeira é a brincadeira, a brincadeira é a brincadeira. Onde é que a brincadeira é o que tem que ir lá, a brincadeira é a brincadeira. A brincadeira é a brincadeira. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL